Agora, responda com bastante sinceridade. Você tinha maturidade suficiente para descobrir, compreender e adotar essa solução que você encontrou hoje? Pense nisso. Se você cometeu um erro ou adotou comportamentos equivocados na sua juventude, você tinha a maturidade que tem hoje para pensar da maneira como você pensa hoje. Depois que você viveu um rompimento afetivo, um divórcio, uma separação, um término traumático, uma dor imensa, você tinha a experiência que você tem hoje para fazer as escolhas de hoje, ontem. Sejamos sinceros, foi exatamente a experiência vivida, foi exatamente o fato de ter falhado, de ter adotado comportamentos equivocados que te deu a maturidade e a experiência que você tem hoje. Então, é simples. Na vida, nós nascemos com papel e lápis. A vida não dá para ninguém borracha. Ninguém tem uma borracha mágica do Harry Potter que você volta no passado e sai apagando, apagando tudo o que fez de errado para poder fazer de maneira diferente ou de uma maneira mais bem sucedida. Essa borracha mágica não existe. Então, o que você tem de concreto? tem papel em branco que é o presente, é o agora e tem um lápis. Para quê? Para reescrever, para fazer com a experiência que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje. Então, qual que é a essência dessa estratégia que eu estou tentando te transmitir? A essência é tenta substituir a palavra fracasso pela palavra aprendizado. Cometer um grande erro. Agora, você tem muita experiência. Se você realmente for inteligente, você não vai cometer o mesmo erro. Foi fácil atacar em um porto seguro e por águas calmas andei navegar mas veio a tempestade em meu oceano e todos meus planos eu vi naufragar em mim faltava uma consciência nova experiência faltava uma luz faltava um sorriso a felicidade eu exige